O homem entrou no médico e perguntou Doutor, eu não sei o que eu tenho, eu tô me sentindo gordo, tô me sentindo feio, tô me sentindo careca O que eu tenho, doutor? O doutor olhou pra ele e falou Você tem razão Igual aquele homem que ficou indeciso A nossa vida é cheia de indecisões A nossa vida é cheia de escolhas A pergunta é Como saber escolher o certo? Eu vou te contar nesse vídeo Mas antes, se inscreva no nosso canal Deixe o seu like Compartilhe ele nas redes sociais E vamos juntos transformar muitas vidas Roda a vinheta! Pessoal, se vocês querem ter sucesso na vida O segredo é nadar contra a correnteza E eu vou explicar Agora, se você tem dúvida em qual decisão tomar Escolha o que você não quer Como assim? Vou dar alguns exemplos Despertador toca de manhã Você quer continuar dormindo? Então escolha o que você não quer E levante cedo Você tem na sua frente um refrigerante Ou um suco natural? Você quer tomar um refrigerante? Escolha o que você não quer Tome o suco natural? Se você tem a opção de gravar 15 vídeos de um dia só Ou apenas 3 Grave os 15 Faça o que você não quer Essa é muito boa pra gente, né? Podem experimentar Você acordou cedo? Você fez exercícios? Você se alimentou mais saudável? Você não irá se arrepender Justo pelo contrário Você vai se organizar Pra daqui pra frente repetir a dose A Torá diz O mundo é composto por 4 elementos Fogo, terra, água e ar O ser humano principalmente é composto pelo Yesod Afar Pelo elemento da terra Que a Kabbalah explica que simboliza a preguiça Sim, a tendência sempre é escolher o que é mais fácil e o que é mais confortável Mas jamais se esqueça Escolha a opção contrária E você vai ver que no final Era aquilo que você queria de verdade O ser humano principalmente é composto Peraí Peraí Eu posso voltar do ser humano? A Torá diz Que o mundo é composto por 4 elementos Fogo, terra, ar Peraí Posso de novo? Sim, a tendência sempre é... A tendência sempre é... Sim Posso?